Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem. E o uso de suplementos alimentares deixou de ser um hábito apenas de atletas. Pois é, cada vez mais presente na dieta de pessoas comuns, bem como cresce o mercado destes produtos. Os consumidores buscam mais saúde, mais beleza e mais energia. É, mas muita gente não sabe que é preciso a orientação de um médico ou nutricionista para o uso correto desses suplementos alimentares. E que idosos, crianças, adultos com algumas enfermidades, também se beneficiam com a suplementação alimentar. Mas para falar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui hoje a nutricionista com especialização em nutrição clínica funcional, a Rafaela Dutra, que já está conosco aqui. Pois é, mas antes de eu começar a conversar com a Rafaela, nós vamos ver algumas dicas da também nutricionista Débora Vargas. Que a equipe do Viva Bem foi até ela, em uma loja especializada, e fez uma pergunta inicial bem importante. Qual a diferenciação entre suplemento alimentar e anabolizantes? Vamos ouvir? Então, os suplementos, eles suprem as necessidades, as carências alimentares. Existem suplementos que suplementam carboidratos, outros proteínas, outros lipídios, outros vitaminas e minerais. E os esteroides anabolizantes, eles são derivados da testosterona, e são hormônios sintéticos, prescritos sob orientação médica. Os suplementos também precisam de indicação de um profissional de saúde? Sim, para prescrever a dosagem correta e o consumo de consumo adequado. Se não tem uma boa educação alimentar em casa, a criança acaba não comendo frutas e vegetais. Então, nesses casos, quando a criança não consome quantidades adequadas desses alimentos, nós temos a prescrição de multivitaminas e minerais. Para adultos, nós temos, para os praticantes de atividade física, a dextrose, que é um carboidrato de liberação rápida, então mantém uma energia contínua durante o dia, derivado de carboidrato. Temos uma gordura que nós não produzimos endogenamente, não produzimos internamente pelo nosso organismo, que é a gordura ômega, que é uma gordura essencial para a nutrição cerebral e também para modular a colesterol, LDL e HDL. Temos também o suplemento de colágeno associado à vitamina A para manutenção da elasticidade da pele. E a vitamina A também, ela é uma vitamina que previne o envelhecimento da pele. Especificamente para a mulher, existe o óleo de borragem, que é um óleo utilizado no período pré-menstrual para atenuar os sintomas de inchaço. E irritabilidade. E temos para a terceira idade, para os idosos, novamente, o multivitamínico mais indicado para o adulto, que é diferente do multivitamínico utilizado para a criança, porque as dosagens são diferentes. E para idosos que estão ao leito, que têm alguma patologia, a gente indica o Nutri Drink, que é um suplemento hipercalórico. E esse boom nas academias do whey protein, como é que se lida com isso? Quem é que pode, para que serve, como é que funciona? Dentre os wheyes que nós encontramos, existem três formas de apresentação. O whey, ele é uma proteína de alto valor biológico. Então, ela substitui a proteína da carne, do leite e dos ovos. Então, nós temos o whey, esse aqui é o isolado, ele é uma forma isenta de lactose. Nós temos o whey hidrolisado, que é uma forma que contém traços de lactose. E nós temos o whey concentrado, que é um whey que contém bastante lactose. Porque o praticante de atividade física moderada, intensa, que é de 3 a 4 vezes por semana, ele necessita de uma cota proteica maior do que um indivíduo que não pratica nenhum tipo de atividade física. Só que esse cálculo da ingestão proteica, ele é baseado no peso. Então, existe uma cota máxima de ingestão diária de proteína, que é 2 gramas por quilograma de peso. Então, exemplo, uma pessoa de 50 quilos vai consumir 100 gramas de proteína ao dia, no máximo. Esse é o limite de absorção. Senão, eu comeria um monte de carne e ficaria forte. Uma medida desses produtos contém 30 gramas. O que equivale à mesma quantidade de proteína de 100 gramas de carne, em média. Então, se eu comer 200 gramas de carne ao dia, eu já tenho 60 gramas de proteína. Mais um scoop de whey, eu já fecho 90. Falta só 10 gramas que uma barra de proteína, por exemplo, fornece. Fechei a cota proteica, não preciso consumir mais nada. Por isso, a orientação do profissional. Pois é, mas a gente depois de ouvir todas essas explicações e mostrar todos esses produtos, a gente vê o quão complexo é toda essa situação. E, principalmente, que anabolizantes e asteroides não tem nada a ver com suplemento alimentar. Não é isso, Rafaela? Isso que a gente viu, né? Tudo precisa de uma orientação de um especialista, ou de um médico, ou de uma nutricionista. É isso, para a gente poder consumir esses produtos? Exatamente, Isabel. Tu imagina um consumidor se deparando dentro de uma loja de produtos naturais e com aquela infinidade de produtos, né? E fazendo parte de uma sociedade que é imediatista e que está tudo à minha disposição. Que coisa mais boa! Não preciso comer carne nem ovos. E aí toma isso aqui. Justamente. E aí toma aquilo ali. Não é bem isso, né? Não, virou, na verdade, um modismo, né? O uso de suplementos alimentares. Então, na verdade, há de ter um certo, na verdade, um impasse nessa questão entre escolher um suplemento alimentar e o uso de anabolizantes, que é completamente diferente. O anabolizante é um hormônio, como a nutricionista comentou, um hormônio derivado da testosterona, que é o hormônio masculino, né? E a gente sabe que o uso desse tipo de anabolizante traz efeitos colaterais gravíssimos, né? Mas o leigo faz uma mistura muito grande com isso, não é, Rafaela? Muito grande, muito grande. E o que que, na verdade, o anabolizante, ele é indicado por um médico, quando se tem deficiência do hormônio testosterona. Em alguns casos, é prescrito sob orientação médica. Ou seja, ele é uma medicação. É uma medicação. Ah, isso que é fundamental a gente marcar. Sim, é uma medicação. O suplemento, não. É o alimento, na forma de pó, na forma de líquido, né? Que tu vai usar como complemento alimentar. Em situações muito específicas e muito claras. Não é deixar de comer para tomar o suplemento. Isso que eu queria pontuar, Rafaela. Porque a gente lida aqui com muitos idosos. O programa é mais direcionado para idosos. Recentemente, nós tivemos em Porto Alegre a Olimpíada Mundial Master, né? Os idosos invadiram Porto Alegre. Lindo que estava de ver aquelas competições. Mas, para os idosos, é mais perigoso ainda. Com certeza. Tomar um anabolizante. Com certeza. Porque o que está sendo mostrado, muitas vezes, por um leigo, e ele não detém o conhecimento, ele pode confundir. Pode confundir. E a gente sabe que inúmeros atletas já fizeram uso de anabolizantes, né? Sim. E a gente sabe que é considerado um doping e que eles foram excluídos do esporte devido a isso. E o suplemento, não. O suplemento vem a ajudar a performance do atleta na atividade que ele pratica. Claro. E atleta ou não? Tem alguns sintomas que me dizem que eu estou precisando de um suplemento? Eu sendo atleta ou não sendo atleta? Tem sim, Isabel. O que acontece? A gente precisa respeitar a nossa individualidade bioquímica. Que nada mais é, as diferenças que a gente tem não são só externas. São diferenças também que a gente tem orgânicas. E essas diferenças orgânicas é que devem ser respeitadas no oferecimento de um suplemento alimentar para alguém, seja ele atleta, seja um praticante de atividade física. Necessariamente, Isabel, o atleta, pelo consumo calórico, a exigência calórica ser muito elevada, em torno de 3 mil a 4 mil calorias por dia que ele deve ingerir, aí é quase que obrigatório o uso de um suplemento alimentar. Só alimentação comum não vai dar conta. Porque tu imagina, Isabel, ele consumir 4 mil calorias através só de alimentos. Ele vai passar praticamente o dia todo comendo. Então, o suplemento, ele agrega isso porque ele está numa composição ideal para aquele atleta, num consumo calórico adequado e em pequena porção. Isso vai trazer um benefício no sentido de melhor disposição gástrica também para praticar o esporte. Claro. E uma pessoa que não pode, por exemplo, comer carne, é fundamental que ela busque a suplementação do componente da carne, das proteínas no suplemento? Sim, Isabel. Eu até tenho algumas pacientes que são vegetarianas. Sim. Então, elas não têm o consumo da carne, então deve ser avaliado essa necessidade proteica ao dia. E é claro que a origem vegetal, às vezes, não dá conta, as proteínas de origem vegetal não dão conta. Ah, perfeito. Então, tem que, de repente, ser avaliado para usar ou não o suplemento. Claro. A gente está percebendo que tudo depende de uma avaliação de pessoa para pessoa. Nós só somos semelhantes, né? Nós não somos iguais. Não somos iguais. Não somos. Mas as pessoas vão muito no que disseram. Disseram que essa suplementação aqui é boa, eu começo a tomar. Até medicação mesmo, né? As pessoas se indicam. A automedicação é um problema no Brasil, a gente sabe disso. É um problema. Né? É. O que eu costumo dizer é que, às vezes, alguém indica um produto, né? E essa pessoa pode ter uma alergia escondida de algum componente. E ela não sabe nem... E ela não sabe, por exemplo, pessoas que têm proteína, alergia à proteína, né? À proteína do leite. E vão consumir o whey protein, que é o shake, a base de proteína. Isso vai trazer prejuízo. Pois é, porque a menina mostrou ali, a nutricionista, perdão, ela mostrou três tipos de shake, né? O que tem proteína, o que não tem... a lactose, o que tem a lactose, né? E o que tem um a um outro, um outro tipo de complementação ali. Então, sempre há necessidade de um profissional capacitado para poder fazer essa indicação. E avaliar, através de sinais e sintomas, se essa pessoa está apresentando deficiência ou não, né? Fazer uma avaliação também da ingesta alimentar de 24 horas desse paciente. Ah, ok. Né? E também a solicitação de exames bioquímicos para ser feito esse correto uso da suplementação. Claro, ou seja, uma avaliação criteriosa feita por especialistas. Então, aí eu vou estar realmente usando a complementação adequadamente. O remédio e o veneno, a gente sabe que só depende da dosagem, né? O que é remédio pode ser veneno. Então, a gente tem que estar atento e também ao que está nos dizendo um especialista. Nós vamos a um pequeno intervalo. É só a metade do programa, fique calmo. Temos mais a metade do programa para conversar com a Rafaela. Nós voltamos então para falar sobre, continuar aqui, sobre suplementos alimentares. Já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho